Bíblia na mão, no coração e pés na missão, hoje um grande dia, dia de Santa Tereza de Calcutá. E ela dizia, vamos aproveitar as menores coisas para fazê-lo bem, fazer as coisas pequenas com grande amor. Para Deus, diz Madre Teresa de Calcutá, nada é pequeno. Ele faz pequenas as coisas por nós. Quanto Deus nos ajuda nas coisas pequenas. Devemos ser fiéis às pequenas práticas do amor de Deus, aos pequenos sacrifícios, aos pequenos gestos, às pequenas fidelidades, às pequenas mortificações. Não procuremos coisas grandes. Quanto menor for a ação, maior deve ser o amor. É, e ela fez o voto de não recusar nada a Jesus. Santa Tereza de Calcutá pedia a Jesus, daem-me apenas salvar uma alma. Jesus, eu sou tua noiva, mimada por ti. Ele e eu, de Madre Teresa, ele, Jesus e eu, vivemos no amor por minha resposta ao sofrimento. Mas o sofrimento se torna para mim sorriso e a humilhação. E a humilhação é o mais doce de todos os doces. Que profundidade, não? Deus usa o que é nada para mostrar sua grandeza. Que Jesus faça que eu possa consultá-lo sempre. E que eu quero ser o amor de Deus no mundo e pelo mundo. E ela recomendava, rezemos para reconhecer o nosso nada e ousar tudo. Pela oração, o sofrimento, o fracasso, se torna um beijo de Deus, ao qual nós respondemos com um sorriso. É fácil amar as pessoas que vivem longe de nós, mas nem sempre é fácil amar as que vivem ao nosso lado. E dizia Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá, vejo Cristo em cada pessoa que eu toco. Toda vez que eu dou um pedaço de pão, é para Jesus que eu dou. Sou ligada de mãos e pés aos pobres. Não olhemos os pobres de cima para baixo. Só se dedica ao pobre quem é humilde, despojado, esvaziado de si. Agora, Jesus vem a nós na pessoa dos pobres. Por isso, vamos olhar para os pobres, tocar nos pobres, conversar com os pobres, amar os pobres. Mas Santa Teresa também tinha um grande zelo pelos sacerdotes. Quando ela encontrava um padre, ela não dizia bom dia, boa tarde. Ela olhava nos olhos e dizia, padre, você está se santificando? Olha que beleza, não é? Queremos padres santos, porque padres santos é que vão marcar nossas vidas. E os padres santos sempre verão em Madre Teresa de Calcutá um exemplo de amor aos pobres. E ela teve essa experiência de Deus viajando de trem. Olha, em qualquer lugar, até num trem, a gente pode ter a experiência de Deus. E a experiência foi essa, você seja uma mulher, uma religiosa dos pobres. E fique com Deus. E aí E aí